Descoberto o nome do meia que o Edmilio Pinheiro garantiu ser uma grande possibilidade no mercado da bola antes da Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Guilherme Marques, 31 anos de idade, saiu aqui do futebol brasileiro ainda nas categorias de base, praticamente fez toda a sua trajetória no futebol europeu e também no asiático. No vídeo de hoje, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito desse jogador que está 100% livre no mercado, qual foi a sua última partida lá no futebol chinês, as suas principais características de jogo e outras grandes equipes. aqui do futebol brasileiro, interessadas em contar com o seu futebol. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News e também conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso novo apoiador aqui do canal, a RT Fagas, para você adquirir uma dessa daqui personalizada com o nome do Goiás, enfim, pode colocar ali também o seu nome em vários outros modelos, inclusive vou deixar passando o Instagram aqui para vocês conferirem, ótimas facas, com ótima qualidade para o seu churrasco, o seu dia a dia aí na sua casa e também você pode encontrar a RT Fagas no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, já vai lá, fala que veio aqui pelo Goiás News e também no Instagram, vou colocar os dois links aqui embaixo para você adquirir uma igualzinha a essa ou outros vários modelos com entregas para todo o estado de Goiás, envios para todo o Brasil, uma empresa que é da capital de Goiânia também, com entregas na região metropolitana. Vou deixar o nosso parceiro aqui do canal, a RT Fagas, o link que você encontra no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre qual é esse meia onde o Edmilho Pinheiro garantiu após a classificação contra o Coiabá, que seria uma baita opção no mercado, que pintou para o Verão ainda neste último meio de semana e agora essa confirmação lá do pessoal do canal 33, muito obrigado a rapaziada, vou deixar aqui também o Instagram deles aparecendo na tela, eles garantiram o seguinte, abre aspas, interesse, o Goiás interesse na contratação do meia Guilherme Marques de 31 anos, o jogador brasileiro que fez praticamente toda a sua carreira na Europa, está sem clube após o seu contrato se encerrar no Guangzhou City da China, fecha aspas, essa informação ainda da última, quinta-feira. A respeito aí do Guilherme Marques, outras equipes do futebol brasileiro também demonstraram interesse na sua contratação, tanto o São Paulo, o Internacional e também o Botafogo na temporada passada. Nesse momento, uma equipe que também está monitorando a sua situação é o Internacional, que busca urgentemente, assim como o Goiás, um camisa 10 para a disputa das suas competições. E se encaixa dentro daquilo que o Edmilho Pinheiro garantiu nessa entrevista ao André Rodrigues na última quarta-feira, onde seria um meia-canhoto que saiu muito cedo aqui no Brasil e outras equipes do futebol brasileiro grandes estavam interessadas no seu futebol, tanto o Botafogo, o Santos também monitorou a sua situação, o Internacional e o São Paulo. Então, o nome do Guilherme Marques, nesse momento, está sendo sondado. Um diria negociando, até porque a gente não tem como trazer essas precisões nesse momento, porém, é sim interessante. Vale lembrar que a janela de transferências para jogadores vindo do exterior se encerra na próxima segunda-feira. Então, o Goiás tem que agilizar essa questão e, principalmente, dos campeonatos estaduais, a CBF acabou estendendo até o dia 20 de abril. Então, dos jogadores que participaram dos campeonatos estaduais, até o dia 20 de abril o Verdão pode fazer a sua inscrição. Dos atletas vindos de fora, aí sim, até no máximo segunda-feira, aparecendo no bid da CBF. Então, tem que agilizar essa questão, mas a contratação do Guilherme Marques, sem dúvida alguma, seria, sim, um baita negócio. Ele, que é um meia central, pode também fazer o lado direito do campo. Canhoto, 1,74m de altura, tem bastante velocidade. Até pensei que ele teria perdido um pouco dessa sua mobilidade, porque eu lembro de acompanhar ele, principalmente, no Légia Varsóvia. Tem uma partida contra o Real Madrid, eu não lembro quanto que ficou. Acho que foi uns 4x3, 5x3, algo nesse sentido. Lá em 2016, 2017, ainda, o Guilherme deu uma assistência naquela partida, e era um jogador que ia no ataque, voltava, ele era quase como um lateral direito, um segundo volante. O cara que, ao mesmo tempo, tinha uma qualidade absurda para chegar na frente, um passe, um cruzamento, também voltava bastante na marcação. Pensei que ele tinha perdido essa sua característica, por conta, obviamente, do futebol chinês ser muito abaixo. Porém, não. Ele ainda tem essa pegada, principalmente, um pouco mais pelo lado direito, de maior mobilidade. Não volta tanto assim, igual era antes, é natural, por conta da sua idade, na marcação. Mas nessa parte ofensiva, até mesmo, eu diria que melhorou, tanto nos seus passos, nos seus cruzamentos, e também na batida na bola. Um jogador que marca muitos gols, principalmente de longa distância, em boas finalizações, sabe girar em cima da marcação para desmarcar aquela jogada de velocidade no meio de campo. Geralmente, é muito raro a gente encontrar um meia que, ao mesmo tempo, ele é muito bom com a bola, tecnicamente, ao mesmo tempo, ser rápido, ágil nas suas jogadas. O Guilherme tem, sim, essa característica. Vou até deixar o seu mapa de movimentação. Na última disputa do campeonato chinês, pode observar que ele atuou um pouco mais pela meia-direita, caindo um pouco mais pela meia-direita. Porém, ele não é um ponta, é, sim, um jogador centralizado. Porém, o lado que ele mais gosta de atuar é, sim, esse lado direito, trazendo a bola para a esquerda, tanto para um cruzamento, uma finalização, tem, sim, muito bem essas suas características. Então, gostei demais do que eu observei do Guilherme Marques. Acho que, nesse momento, para a disputa da Série A, seria uma baita contratação. Vale lembrar, também, que o último jogador brasileiro que o Goiás foi lá no Oriente Médio e, perdão, no futebol asiático e trouxe de volta, né, foi o Luan, que, assim como o Guilherme Marques tinha essa grande expectativa, acabou não funcionando. Na minha visão, um pouco diferente. O Guilherme nunca atuou aqui no futebol brasileiro. Acredito que gostaria, sim, de encerrar a sua carreira em alto estilo aqui no Brasil e também vinha atuando em uma liga um pouco mais forte do que a do Luan, que, no ano passado, estava na segunda divisão, né, do campeonato japonês. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Porém, o que eu observei do Guilherme Marques é, sim, um jogador muito interessante. Tanto na meia-direita, caindo um pouco mais ali pelas beiradas, quanto esse jogador mais centralizado, de um toque mais refinado, uma boa agilidade e, também, finalizações de longa distância. E, obviamente, a bola parada, né, tanto nos escanteios, em cobranças de faltas e, também, em conversões de perdas. Há outro ponto aí a respeito do seu contrato lá no futebol chinês. Inicialmente, o seu vínculo iria até dezembro de 2024. Porém, o Guangzhou City, desde o ano passado, já havia mostrado uma irregularidade para o pagamento dos seus salários. Tanto é que ele teve que levar o caso à FIFA. Acabou que recebeu o que tinha de receber, né, no caso, no Guangzhou City. Porém, ainda nesta atual semana, o clube encerrou as suas atividades por conta da falta financeira mesmo. O futebol chinês que, depois, né, de tudo que aconteceu no mundo, ali, de 2019 para 2020, muitas empresas se retiraram do ramo do futebol. E o Guangzhou City também foi muito afetado. O Guilherme chegou lá na temporada de 2021, foram 14 partidas, 5 gols e 5 assistências. 2022, também, com mais 18 atuações e 6 bolas na rede. E, agora, nesta atual semana, tendo, após vários problemas, já, né, no seu pagamento, não pagamento, melhor dizendo, de salários, acabou encerrando as suas atividades. Ele ficando 100% livre para fechar com qualquer outra equipe. Vale lembrar que, desde o comecinho desse ano, né, ele já não atuava. A última atuação dele aconteceu ainda no final da temporada passada. Vou até pegar aqui o dia exato da sua última partida no futebol chinês, no dia 27 de dezembro, né. Uma vitória por 3x0 contra o Shenzhen FC, inclusive, com o Guilherme terminando a temporada em grande estilo, né. Nos últimos três jogos do ano, ele marcou quatro gols, todos eles, no mês de dezembro. Então, nessa atual temporada, em 2023, não entrou em campo nenhuma vez. Também não consegui confirmar se ele está aqui no Brasil, se continuou no futebol asiático, porém, esse interesse das equipes brasileiras em contar com seu futebol. O Guilherme, que é natural de 3 rios, no Rio de Janeiro, começou a sua trajetória ainda no ano de 2009, numa equipe chamada Paraíba do Sul, no time sub-17, esse time, né, do interior do Rio de Janeiro, que disputou a Copa Rio da sua categoria naquele ano. Logo em 2009, ele chegou ali no Braga, né, em Portugal, para a equipe sub-19, já fazendo a sua estreia no ano de 2010, no próprio Braga. Teve um bom destaque ali em 2011, marcando dois gols em oito partidas. Rodou também em Portugal, no Vizela, no Gil Vicente e terminou a sua trajetória no próprio Braga, sem tanto destaque assim na equipe B no ano de 2013. Em 2014, foi contratado pelo Légia Varsóvia, terminou a temporada por lá sem grande destaque e, a partir de 2014 barra 2015, tendo um pouco mais de atuações. 30 partidas no total, com um gol marcado. 2016, uma grande temporada do Guilherme Marques, né, com 55 partidas pelo Légia Varsóvia e nove gols marcados, inclusive participando da UEFA Champions League. Foram seis partidas no total, todas elas como titular, um gol e uma assistência na principal competição europeia. Continuou lá para os anos seguintes, com mais 41 partidas e sete gols em 2017. 2018 foi para o futebol italiano, onde foi contratado pelo Benevento, que naquela ocasião estava disputando a primeira divisão. Doze partidas, dois gols marcados e outras duas assistências. 2019 foi para o Iani Malatispor, acho que é essa a pronúncia da equipe turca, né, onde ele participou da primeira divisão. Nesse momento, ele foi um jogador muito mais central. Vou deixar o seu mapa aqui também de movimentação no futebol turco, passando para vocês. Cinco gols marcados, além de sete assistências. Na temporada seguinte, também mais sete gols e outros seis passes em 26 jogos. Foi contratado pelo Trabzonspor, naquele mesmo ano, né, em 2019, barra 20. Terminou a temporada por lá, com mais dezoito atuações e duas bolas na rede. 2021 também, as suas últimas atuações no futebol turco, pelo Gozitepe. 11 partidas e três gols marcados, até chegar no futebol chinês. Então, um jogador que tem uma regularidade, desde quando ele explodiu, né, na sua primeira ótima temporada, lá em 2016, pelo Legia Varsóvia, jogando a UEFA Champions League. A partir daquele momento, sempre marcando, pelo menos, ali, cinco gols, seis assistências, sete gols. Um jogador que participa bastante da partida e também da criação efetiva, né, das jogadas, colocando a bola por fundo das redes. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Acredito que seria, sim, uma baita contratação. Porém, tem essa questão, né, não existe muitas camisas 10 aqui no Brasil, muito menos no exterior, que tem a condição, né, obviamente, a condição financeira do Goiás contratar eles. E, se for para trazer um cara que já vem jogando com grande frequência, isso é muito, quase que impossível, nesse momento, porque eles já estão empregados em outras equipes. E quando você vai contratar, obviamente, um jogador livre no mercado, falta esse ritmo de jogo. Porém, para quem não tem nada, o Guilherme, sem dúvida nenhuma, seria um baita jogador para a primeira divisão. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo, nos comentários, qual é o seu pensamento, né, a respeito dessa negociação. Assim que eu tiver um pouco mais de detalhes, trago aqui para vocês, convidado? Bom, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Meus peço desculpas novamente pelo barulho, de novo aqui fazendo algumas obras. Não sei se pega necessariamente no folhinho, mas, perdão, caso fique aí muito incomodo, que se incomoda demais, é só colocar na velocidade um pouquinho mais rápido, 1,52 já não pega nenhum tipo de ruído, combinado? E o nosso parceiro aqui do canal, a RT Facas, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!